A bola não para, está lá para você que acompanha através do meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, vai participando aí no chat, estou esperando a sua participação e ao final do vídeo também manifeste-se, o que você achou, a sua opinião, vai participando, fala de onde você está falando, é o Data Fred, eu quero saber de onde você está falando, é muito legal a sua participação, vou ficar muito feliz, não esqueça, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, é muito importante para o canal que vem crescendo, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Mais ou menos nosso contato com Guilherme Mendes, conselheiro do Palmeiras, assessor da presidência, assessor especial da presidência, e a gente vai falar sobre a reunião da última segunda-feira do Conselho Deliberativo do Palmeiras, foi prestação de contas da gestão 2023, claro, assim, não é fácil depois de uma reunião, e a reunião teve alguns pontos mais tensos, outros não, não, foi transcorrer de uma forma natural, mas é natural a gente procura as pessoas para falar, alguns falam, outros não. Alguns lêem a mensagem no WhatsApp, mas nem responde, aproveita a resposta ao Fred, não quero falar, mas nem responde, porque eu sei que o pessoal assiste, então eu já dou o recado, pelo menos responde, eu trato com educação a bom dia, boa tarde, bom, depois do horário eu ponho com educação, eu não sou educado, então só me responde quando eu ficar feliz. Mas o Guilherme sempre muito gentil e atende mais uma vez a gente, é importante, né, é, ao lado da situação sendo colocado, porque senão, ah, o Fred só fala, não, eu só falo com posição porque a situação não fala, é só por isso, senão eu, quanto mais gente falar pra mim, é melhor pro meu canal, eu vou ficar muito feliz, que não tem lado, aqui eu falo com quem quer falar comigo. Guilherme, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o A Bola Não Para, tudo bem com você, Guilherme? Obrigado, Fred, tudo bem, com você também, tudo bem, sempre um prazer estar aqui com você e falar do Palmeiras é importantíssimo. Claro, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos falar desse balanço apresentado aí, né, Guilherme? Primeiro assim, acredito que a reunião tava transcorrendo normalmente, né, eu já trouxe pra quem nos acompanha, né, foi apresentado num PowerPoint, né, todo o balanço e muita gente elogiou da forma como foi apresentada, assim, teve um elogio da forma como foi apresentada, bem detalhado, né, o balanço, algo que disseram que em outras reuniões não foi dessa maneira, não só dessa gestão, né, não foi dessa maneira, só que ainda existe a reclamação de se receber muito em cima da hora pra análise anterior, né, uma análise antes da reunião pra se manifestar durante a reunião. Primeiro, eu queria falar sobre isso, né, Guilherme? Se você percebeu isso, sentiu, elogio essa consideração no sentido que foi bem colocado ali os números, explicado detalhes, o que tem aberto, o que não tem, tal, e essa crítica ainda recorrente de se entregar muito em cima os números pros conselheiros, Guilherme? Fred, eu acho que como tudo na vida, né, quando se tem boa vontade, há um processo de aprimoramento, não é? Eu posso te garantir que talvez essa apresentação tenha sido a melhor de todos os tempos, não porque eu faço parte da gestão, mas sim porque é fruto do trabalho de muitas pessoas que têm acolhido críticas, apontamentos, não é? Então, pra quem não está muito familiarizado com a questão financeira, ou pra quem não entende muito a dinâmica de como é uma assembleia que aprova o resultado financeiro, é importante pontuar primeiro. E o balanço foi aprovado por unanimidade, isso é muito importante, não é? E isso não é comum. Então, é importante o torcedor perceber que a gestão financeira do clube vai bem, a ponto de todos os conselheiros tenham aprovado por unanimidade. Mas só uma coisinha, mas só uma coisinha, mas teve ressalvas, né, Guilherme? Não, não, claro, eu vou chegar lá. E houve aprovação por unanimidade e dois ou três conselheiros que isso vai ficar consignado em ata, depois essa ata ela é pública, não é? Ali vão ter os nomes, eu me lembro talvez do Faedo que estava ali logo ao meu lado e eu vi quando ele pontuou que gostaria de aprovar, porém com ressalva. A aprovação com ressalva também, na maioria dos casos em empresas, clubes sociais, é a regra, porque sempre tem apontamentos para serem feitos e sempre tem melhorias para serem contempladas, não é? Então também não é nenhum problema haver o apontamento de ressalvas. Então, de uma forma geral, é importante as pessoas perceberem isso. O balanço financeiro de 2023 foi aprovado, foi aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto que você me coloca, queixa sobre a antecedência na recepção dos documentos. Essa vez foi a vez que a gente recebeu com mais prazo. Eu já participei de reuniões que a gente recebeu o balanço de três, quatro horas antes, entendeu? Inclusive por WhatsApp, por e-mail, impossibilitando muitas vezes até de um bater de olhos ali da leitura. Dessa vez não, nós recebemos com dias de antecedência, não é um documento fácil de ser digerido, porque tem números. Quem não tem familiaridade para analisar um balanço, realmente não tem facilidade. Mas também não é nada que a apresentação, e aí agora vamos entrar no segundo ponto, não tenha de uma forma muito clara e objetiva externado, não é? Então as pessoas que falaram, diretor financeiro, diretor de auditoria, deixaram muito claro e se colocaram para questões, não é? As intervenções, na maioria das vezes, não sei se você já quer entrar nisso, mas eu já vou introduzindo. Deixa só para explicar, deixa só para explicar então para as pessoas, porque o presidente Alcir colocou, né, três, colocou-se três na situação, até vou discutir sobre isso, três na situação, três na oposição, né? Pela oposição foi o Mário Kaminsky, o Vicente Cristio, né, e o Muncal. Pela situação foi o Eduardo Quevedo, o Fábio Bola, ei, Fábio Bola estudou comigo na faculdade, o Fábio Bola jornalista, também considerado palmeirense, palmeirense, super palmeirense. E o Eli Esteves, que para muitos até foi uma surpresa, porque normalmente ele sempre esteve ligado ao grupo da oposição e foi colocado, segundo as pessoas, pelo próprio presidente Alcir, como uma pessoa que estava pela situação, apesar de ele estar falando que ele não tinha nenhum lado, ele estava ali para, como se fosse uma pacificação, como ele fez, quando ele foi secretário, secretariou uma outra reunião passada, mas queria que você falasse, foi essa dinâmica, né, cada um tinha dez minutos para falar e foram esses seis que falaram, é isso, né, Guilherme? É, é, Fred, é importante a gente apontuar, eu cheguei atrasado, eu perdi uma parte das falas, foram essas pessoas, você está correto, então eu talvez não devia, não poder, não posso, não estou autorizado a falar por menores de algumas falas, mas a dinâmica foi essa. Depois a gente fala em particular da questão do conselheiro Hélio, mas a dinâmica foi essa, foram essas as pessoas, os apontamentos na sua grande maioria foram muito técnicos, tá, questões bem voltadas à apresentação, questionamentos em relação a empréstimos e a valores, você depois certamente vai me perguntar sobre isso, e o clima da reunião foi um clima construtivo, isso é importante que se diga, não é? Não havia grandes apontamentos, grandes incorreções a serem feitas, houve questionamentos ali dentro da normalidade, as respostas também foram dadas na normalidade, e então os conselheiros se sentiram seguros e à vontade para aprovar por unanimidade como foi aprovado, né? Houve, assim, é claro que quando você tem uma véspera de eleição aí se aproximando, né, nós estamos aí há sete, oito meses de uma eleição, um tensionamento com uma ou outra figura, às vezes tem uma exacerbação, não é, política, que não cabe num assunto técnico, não é? Então, muitas vezes você faz ali um apontamento mais inflamado, tentando chamar atenção para uma determinada questão que não é tão relevante do ponto de vista contábil, não é? Ou não é tão relevante, melhor dizendo, do ponto de vista financeiro. O clube vai muito bem, não é uma situação fácil, aliás, nenhum clube no Brasil talvez tenha condição de dizer, não, temos dinheiro em caixa, temos dinheiro sobrando, não é isso. Ainda mais um clube que se propõe a disputar tudo e está sempre bem colocado, como é o caso do Palmeiras, em que o investimento é necessariamente muito alto, não é? Então, para ganhar tem que gastar, para gastar tem que administrar bem. A lógica é mais ou menos essa, nós vamos nesse caminho, mas a situação econômica, de fato, não é confortável. Agora, isso não é exclusividade do Palmeiras, não é? É bem importante que se diga, de uma maneira geral, o futebol brasileiro trabalha, né? Alavancado, trabalha com antecipação de recebíveis, é uma praxe, é a única diferença que nós estamos sabendo fazer bem, porque nós também temos essas práticas, mas, no entanto, estamos conseguindo entregar um resultado esportivo bastante substancial, né? E algo que outros clubes que fazem a mesma coisa não conseguem, né? E ainda dessa dinâmica, e a sua opinião a respeito, você coloca o Eli Esteves como um membro da situação hoje, ele estando lá e defendendo, e falando sobre as contas do Palmeiras, Guilherme? Olha, a fala do Hélio foi uma fala defendendo a aprovação, sem ressalvas, que foi o que aconteceu. Se eu não me engano, ele disse que havia pontos a serem melhorados, não corrigidos, acho que a expressão foi melhorados, e eu concordo com isso. Agora, não é de hoje, aquilo que se diz, né? Política é gesto. Então, a participação dele nessa reunião, fazendo uma defesa da aprovação do balanço financeiro, a participação como secretário do presidente Alciro numa outra reunião, não é? E a forma ponderada com que ele vem colocando os seus pontos de vista, sinaliza, sim, uma aproximação dele com pessoa física, mas mais até do que ele, como de um grupo, não é? Em que ele é um dos principais nomes, um grupo que originalmente era de oposição, para mim fica muito clara uma movimentação de aproximação da gestão, não talvez só porque concordem com 100% do que vem sendo feito, mas porque percebem que é um caminho inexorável, primeiro, a reeleição da presidente, e segundo, que a gestão vem sendo bem feita. Então, não tem por que ser contra algo que vem funcionando, não é? Ser contra por ser contra, além de tudo, é uma burrice. E ali você sabe que tem muita gente que pode ser tudo, menos burra, não é? Então, eles querem o bem do Palmeiras e sabem que o trabalho que está sendo feito é um trabalho de qualidade. Então, não tem por que ser contra. É natural, então, assim, do meu ponto de vista, que o conselheiro Hélio se aproxime. Muitos até já falam que ele é um nome a um eventual vice-presidência, acho que seria um grande nome. Depois a gente pode até... Vamos falar sobre isso, das consequências, não é? Dentro do grupo da base, mas também vamos lembrar que ele já esteve da mesma forma que eu, só que ele saiu e eu permaneci e outros permaneceram ao lado da presidente quando ela, desde o início, começou a sua carreira política no clube, não é? Se candidatando a primeira conselheira, se reelegendo. A chapa Palmeiras Forte era a base política eleitoral da presidente. Todos nós apoiamos porque entendíamos que o projeto era bom. Da mesma forma como hoje aconteceu e, graças a Deus, se confirmou. Ou seja, apoiar o projeto CREFIS, apoiar a presidente Leila, apoiar José Roberto Lamacchia, foi uma decisão acertada e os resultados falam por si só, não é? E aí, ainda voltando a falar da reunião, o momento mais tenso, e a gente vai falar dos números, mas o momento mais tenso foi envolvendo aí o Carlos Degon, presidente do COF, e o Roberto Silva, conselheiro que era, ele começou com o Paulo Nobre, depois foi para o Maurício, Leila, saiu da, né? Houve aí, saiu da gestão da Leila, virou aí, está ligado à oposição e é um quadro citado, inclusive, para fazer parte da chapa, né? Da oposição do grupo Palmeiras Avante, que foi anunciado semana passada. Esse foi o momento mais tenso e como que você encara isso, Guilherme, no sentido de, porque é um parcial, né? Por mais que vocês possam estar em lados diferentes? Ele é um conselheiro tanto quanto você. De ele ser atingido no âmbito pessoal, numa discussão sobre o clube, ser atingido no âmbito pessoal. É, não tô querendo saber se tá certo, mas assim, como você recebe isso? Ele que você tá dizendo, o... Ele, Roberto Silva. Não, no COF foi atacado pessoalmente, eu trouxe aqui, né? Em primeira mão, a ata, de forma exclusiva, né? Ele foi atacado de forma pessoal, sobre empréstimo que ele pediu 10 milhões pra empresa dele, ele explicou... Quem quiser assista o vídeo, não vou falar tudo também, senão vai ficar meia hora aqui falando. Quem quiser assiste o vídeo, tá lá, eu coloquei no sábado, inclusive com a resposta do Roberto depois do que foi lido. Aliás, até já dou um recado aqui, Carlos Degon, já falei publicamente, falo de novo. Eu não vou falar quem foi, mas não foi o Roberto Silva que me passou. Isso eu deixo tranquilo, porque não foi ele. Até porque ele ficou muito constrangido de ter que falar comigo a respeito disso, inclusive, que é uma coisa pessoal, né? Da empresa e da filha. Isso foi estar numa reunião. Então, quem quiser assistir, tá lá o vídeo completo, o que foi falado por ele, o que foi falado pra presidente Leila, a participação do Carlos Degon, inclusive eu relembrando momentos bonitos aí do Carlos Degon também, na vida política do Palmeiras. Mas, Guilherme, agora uma pergunta. O que você acha em relação a esse ataque, assim, esse lado pessoal, o quanto isso, como qualquer conselheiro, dependendo de ser a situação a oposição, o quanto isso não atinge, a pessoa não se sente, no mínimo, não se sente no mínimo constrangida? Você quer que eu fale da reunião do COF ou da reunião de segunda? Em relação à reação de segunda, mas também trazendo pelo que aconteceu na reunião do COF, Guilherme, porque todo mundo ficou sabendo depois que ele foi atacado, né? Perfeito. Fred, veja, essa questão de se passar a barreira institucional e ir pro pessoal não é uma novidade no Palmeiras. Eu até lia matérias, semana passada, vendo, eu gosto de ler coisas antigas, né? 2007, 2008, e hoje você joga lá na internet e aparece. Tem tudo, tem tudo. Tem tudo, né? E eu lia lá uma matéria de 2008, do vazamento do Mata do COF, na época com o presidente, o diretor Frizo, e aí eu acusava o pessoal do Muda Palmeiras de ter vazado atas. Essas coisas acontecem há muito tempo, não é? Só acho que há uma grande diferença, não é? Naquele momento, e em alguns momentos, melhor dizendo, não lembro qual era exatamente o mês de 2008, tá? Mas, enfim, o Palmeiras vivia momentos conturbados, né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista esportivo. Então, é natural que os ânimos se acirrem, não é? Que haja um nervosismo maior, porque todo mundo quer ver o time bem, quer ver o time vencendo, quer ver o time com as contas em dia. Então, não digo que se justifica, mas se explica determinado rompimento dessa barreira, ou seja, deixa de se destratar a instituição e começa a se acusar as pessoas pessoalmente. Nesse momento, já não é de hoje, mas de muitos anos para trás, o Palmeiras não vem vivendo essa situação, né? Nós ganhamos tudo, todo ano estamos disputando, quando não ganhamos dois, três títulos por ano, pelo menos estamos ali em final, semifinal. Então, assim, é um pouco incompreensível, do meu ponto de vista, esse limite de ser desrespeitado, não é? Não há nada de tão grave que justifique ataques pessoais, seja a figura da presidente, que também, diga-se de passagem, já foi muito atacada, seja a figura de qualquer outro conselheiro. Eu fiz essa volta ao mundo e retornei lá a 2007, 2008, 2014, 2010, para dizer que isso é uma praxe dentro do clube, é uma praxe que tem que ser afastada, porque não é boa. Não é boa por quê? Porque cria polêmica, cria antipatia, cria desavença aonde não deve haver, não é? A gestão do Palmeiras tem sido tratada de uma forma profissional há muitos anos, então esse tipo de acusação pessoal não cabe, não cabe, no meu entender, não cabe numa gestão que tem tido resultados tão significativos. Eu acho também, Fred, aí é que é o ponto, talvez, que seja o ponto mais grave. As pessoas têm estilos, têm personalidades e elas dificilmente mudam, não é? Isso vale para o presidente Degon, vale para o presidente Leila, vale para o conselheiro Roberto Silva, a quem também eu tenho uma amizade muito carinho, porque isso é um outro fenômeno que acontece, não é? As pessoas também na política misturam também, então às vezes uma pessoa muda de lado, você fala... Vira pessoal, né? Vira pessoal, e é uma coisa que não deve acontecer, não deve acontecer. Então, o momento de tensão da reunião, voltando agora à reunião, foi quando o presidente Degon, fazendo uso da sua palavra como presidente do COF, defendeu a transparência do órgão, defendeu e colocou a gravação das reuniões com áudio e vídeo, defendeu a transparência das atas e criticou, no particular, o vazamento dessa ata que, por acaso, continha esse episódio em que a presidente discute com o conselheiro. Então, essa fala foi a fala que inaugurou ali a tensão. Aí, citado nominalmente, o conselheiro Roberto Silva pede a palavra, o presidente Alcira ainda ponderou, falou, olha, é relacionado ao tema em que foi feito o apontamento, que era o tema contábil, tá? Deixar bem claro. E ele disse que sim, começou a falar e é natural também, não é? Na hora que você tá com a palavra, você aproveita e fala tudo aquilo que quer e foi o que ele fez e foi nesse momento, então, que a reunião ficou um pouco mais tensa e menos técnica, né? Enfim, seguiu, eu não vi também nada de muito, muito diferente do que a gente já viu em outros episódios, né? Acusações mútuas e defesas mútuas, assim, de verdade, Fred, como eu já tô muitos anos no Palmeiras, tem muita, muito pouca coisa que me causa estranheza, novidade, entende? Eu entendo principalmente o momento. O momento é tenso porque tá havendo um realinhamento político, grupos estão mudando, muitas falas têm sido feitas com interesse eleitoral, então é natural isso, quem tem um pouco de vivência política sabe que isso acontece, né? É, e só pra apontar uma coisa, é importante pro Guilherme, assim, que vazamento, tudo faz parte, assim, você vê noticiário em qualquer parte de política, economia, vazamento, informação faz parte, tem fontes, o jornalista recebe e ele coloca a notícia. Você não fazendo uma mentira, né? Eu fiz questão de ler tudo, as vírgulas, o que foi falado, quem falou, quem não falou, pra ninguém foi falar, ah, mas, não, coloquei lá o que foi falado, principalmente pelos dois e também com Carlos Degon e participação de um ou outro conselheiro no que estava escrito lá. Até porque a reclamação do Alberto Silva, inclusive, é que não foi tudo transcrito na ata do dia 22 de janeiro do COF. Mas só um detalhe, quando interessa também a gestão, ela também passa, por exemplo, pra o canal oficial do Palmeiras hoje, chama-se Globo.com, isso eu estou afirmando, canal oficial do Palmeiras, Globo.com, tudo passa pelo Globo.com e o Tiago Ferreira, que é setorista, não tem culpa nenhuma, ele tá fazendo um trabalho dele, ótimo pra ele. Mas o Palmeiras destinou, a presidente Leira, destinou que tudo comece no Globo.com, né? Só o contrato foi pro Danilo ler, o contrato da Crefiz. O resto é tudo do Globo.com. Inclusive, outras atas que eram positivas pra gestão foram iniciadas e apareceram no Globo.com no outro dia da reunião. Então, não é uma coisa exclusiva, ah, que pegou, não. Quando foi positiva pra gestão, também se passou pra frente. Então, só pra deixar uma coisa bem clara, porque senão parece que é só na hora que é, não, quando é bom também, quando interessa, também joga pra frente. Tanto é que da reunião do Conselho de segunda agora, o de manhã, o Globo.com já tinha todos os números, já tinha tudo. Tudo que eu vou falar na reunião eu já tinha. Eu só fiz à tarde, a live normalmente eu tenho feito de manhã, eu só fiz à tarde, porque eu gosto de conversar com as pessoas, ó, qual foi a sua impressão, o que você achou? Porque tem a impressão do grupo e tem a impressão individual. Eu gosto de pegar a individual pra você formar um conceito do que avaliaram da reunião. E por isso eu tô conversando com o Guilherme também, porque é sempre importante ouvir todo mundo. Então, só deixar esse parênteses aí bem claro. Não, não, e eu não sei se talvez na minha fala você tenha entendido algo diferente, veja, eu acho que tá tudo dando normalidade, né? O jornalista, ele tem que correr atrás da notícia, se ele tiver... Até porque é tudo fechado, Guilherme. O Palmeiras devia pensar, se eu abro pro treino, pelo menos uma vez na semana, porque a Leila Pereira não recebeu até agora. Eu aproveito você, Guilherme, que é assessor especial da presidência. A nossa associação, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a CESP, tem conversado com os presidentes de clube pra pelo menos abrir um dia de treino durante a semana, pra um registro ou pra uma entrevista, algo que valha. Por que que tá acontecendo? Com os treinos fechados, os repórteres estão sendo mandados embora. Eu sei que o clube não tem a responsabilidade dos empregos dos repórteres, só que de certa forma ela está contribuindo, os clubes estão contribuindo para as demissões dos repórteres esportivos. Porque a gente vai nos jogos, o Palmeiras, por exemplo, é o único que, na vitória, limita, na vitória ou na derrota, são dois pra falar. Na vitória poderia aproveitar, que a gente sabe que o jogador se sente confortável na hora da vitória, na entrevista, poderia ser mais gente, e não é, são dois. Eu já te falei com você sobre isso na primeira conversa lá. São dois. Só que aí, agora a CESP conversou já com o São Paulo, conversou com o Corinthians, conversou com o Santos, o Santos já abriu, o Corinthians tem aberto, o São Paulo também, feito eventos, inclusive, chamando, convidando a imprensa. E o Palmeiras, onde a presidente toda vez lembra que é jornalista, ela não atendeu a CESP até agora. Não tem espaço na agenda para atender a CESP. E no dia da coletiva Só para Mulheres, que a Janice Castro, repórter da Record, disse, ela fez um pedido para a Leila pensar sobre isso. Eu sei que o Abel não quer que abra. Só que lá na Europa, onde o Abel conhece muito bem, na Europa, todo clube abre uma vez por semana. Uma vez só. Pelo menos uma vez. Eu já ficaria feliz uma vez por mês. O certo seria uma... O certo é... Eu sei que não vai ser nunca mais o que eu tinha antes como setorista, que eram todos os dias. Eu ia todos os dias na Academia de Futebol. Os jogadores conheciam a gente, o técnico conhecia a gente, a relação era muito boa. Ó, não mostra essa imagem da jogada ensaiada, todo mundo virava a câmera, ninguém filmava, não tinha vazamento de jogada. Os caras confiavam na gente. Era diferente. Hoje eu tenho certeza que o cara, quando for pedir isso, fica com medo que alguém com celular escondido consiga filmar a jogada, entendeu? Porque daí o cara quer postar para ganhar like. Eu sei de tudo isso, que as coisas mudaram. Mas pelo menos se tivesse uma vez por semana, até para ajudar os repórteres que estão sendo demitidos aí. Eu fui uma vítima disso em 2017, com essa alegação que todo mundo era só entrevista coletiva, o repórter não conseguia mais produzir em clube. E que, de certa forma, é verdade. É verdade. A gente não consegue mais produzir. Então, e isso eu percebi lá atrás com o setorista, os bastidores, a política, foi algo que eu peguei como cobertura para tentar sair um pouco da mesmice das coletivas. E a partir do momento que você não abre para ter matéria, a cobertura de bastidor, a cobertura de política está cada vez mais forte. E isso é bom também, por um lado, que o torcedor está querendo saber sobre a política. Antes não era assim. Quando eu vim com o assunto de política, Guilherme, os caras falam, ih, lá vem esse assunto chato de política, eu quero saber do time que vai jogar, não quero saber. Não, hoje o cara está interessado em saber quem que são os personagens, o que está acontecendo. Então seria muito importante, Guilherme, se você puder levar, desculpa eu abusar de aproveitar-se na entrevista de falar isso, mas se você puder levar, que a CESP, não sou nem eu, a ACESP, minha associação, que eu faço parte, sou diretor também, com muito orgulho, está querendo falar com o presidente Leila Pereira, nem que ela chegue e fale, ó gente, a gente não vai abrir. Mas pelo menos receba a CESP, para falar a CESP, a gente ter uma resposta oficial do Palmeiras a respeito. Porque a gente queria pelo menos uma vez por semana para poder trazer ao torcedor, que não é só para a gente o nosso trabalho, é para o torcedor entender o que acontece no clube, algo que era normal e não tinha nenhum problema. E o Palmeiras, infelizmente, se aproveitou da pandemia e foi o único que não deu essa chance em nenhum momento para que isso pudesse voltar, pelo menos uma vez por semana. É, Fred, essa questão da produção de conteúdo, né, mexeu bastante com o mercado, né, não só do futebol, mas diversas áreas, né, e o jornalismo, dito tradicional, vem sofrendo com isso, vai haver um rearranjo, não é? Eu não sei te precisar o quanto a presidente ouve exclusivamente um pedido do departamento de futebol, não é? Você sabe bem, você colocou aí a posição do nosso treinador, pode ser que de fato ele não transija com essa questão, mas eu acho que o pleito é válido e ela, agora a questão de não atender a CESP, eu não, volto a dizer, né, eu não cuido da agenda da presidente, também não sou advogado dela, mas eu sei que isso é uma questão de dificuldade de agenda, isso acontece inclusive com os pares em que ela tenta conciliar ali, agora você veja, ela vai chefiar a delegação da seleção brasileira, vai estar muitos dias fora, isso acaba impactando uma agenda limitada com demandas ilimitadas, né? Tanto que a reunião do COF foi adiada para o dia primeiro, né, de abril. Exato, então, quer dizer, esse tipo de situação acaba turvando ali a possibilidade de datas, mas eu tenho certeza que não há da parte dela, até como você bem colocou como jornalista, nenhum tipo de intenção, de dificuldade, o que há talvez, por um lado, o pedido do Departamento de Futebol, e por outro, a dificuldade de arrumar uma data para receber a CESP, que é um órgão importantíssimo, mas com certeza vai ser feito. É bom você ter tocado no assunto aqui, eu me comprometo a reverberar isso internamente, até porque acho que quanto mais conteúdo esportivo se produzir, para o clube é melhor, para o clube é melhor. Está divulgando a marca. Isso já vem acontecendo, né? Hoje você tem o comentário do comentário de não sei quem, o outro que pega vídeo e edita, então, quer dizer, tem de tudo na internet. Se você puder ter um acesso à fonte primária de informação, que é o treino, que é o atleta, que é o treinador, tanto melhor, né? Você tem uma possibilidade de distorção muito pequena, e além disso o volume, né? O que vocês atingem de pessoas é muito significativo, e para o clube isso é excelente. Legal. Voltando agora à reunião, Guilherme, mas era importante aproveitar, até porque você, como parte de assessor da presidência, quis aproveitar o canal, e é importante. Até porque é uma reclamação que eu tenho feito há muito tempo, que isso me incomoda muito. O proibir, sabe, a censura me incomoda muito. Mas vamos lá. Da reunião, da dívida, foi apontado aí, a dívida total, a dívida histórica, a Crefiz, o total, 492 milhões e 593 reais. Por que eu quis falar da dívida? Porque para o torcedor, no geral, né, Guilherme? Fala assim, poxa, o Palmeiras é tão campeão, recebe tanta premiação, tem tantas conquistas, por que que não consegue contratar um jogador? Apesar que contratou cinco dessa vez, né? Falta o Rômulo para chegar. Mas assim, o torcedor sonha muito com os nomes emblemáticos, um grande nome sendo contratado, para as manchetes serem Palmeiras contrata fulano de tal, um cara importante no futebol, e às vezes isso não acontece. Muitas vezes eu alego que o Palmeiras, apesar de arrecadar muito, ele gasta muito, até porque ele optou por uma estratégia no futebol de manutenção de elenco, e para você manter o elenco, você precisa investir, aumentar salário, aumentar tempo de contrato, aí paga um empresário, dar-se luvas, e isso não é de um, né? Só de agora, contando a Bel Ferreira, são dez pessoas no temporada de futebol que tiveram contratos renovados. Então, você imagine para cada um, tudo isso que eu disse. Então, tem mais ou menos isso, Guilherme? Até para o torcedor entender nessa parte, pô, por que o Palmeiras não investe? O Palmeiras até investe, mas por uma estratégia, o Palmeiras prefere a manutenção de um elenco, até para atender um pedido do treinador, do que realmente altos valores, como já foi feito, inclusive no início, quando a Crefiz entrou no Palmeiras? É, Fred, eu acho que o torcedor palmeirense, de uma forma geral, ele ficou acostumado a grandes pacotes de contratação. Isso vem da época, desde a Parmalat, em que às vezes se anunciava cinco, seis jogadores no mesmo dia. Então, ia lá ao Guarani, comprava Edilson, de Jauminha, depois de Vitória, trazia Alex Alves, trazia... Paulo Isidoro também, que era do Vitória. Paulo Isidoro, então, quer dizer, às vezes se ia no mesmo clube, se pegava ali a espinha dorsal, os principais nomes, e trazia dois, três de uma vez. Depois, isso novamente aconteceu com a cesta de atletas do Dávila, não é? Com a... como era o nome da empresa, meu Deus, agora me deu um branco. Eu até perguntei, era palestras com quem era, agora esqueci também, me deu um branco. Porque eu até, até uma coisa... Ele era tráfico, não é? Que era... Não, era do... o J. Álvaro era tráfico, mas tinha também o... dos... até nos palestrinos, não é isso? Sim, sim, e depois, novamente com a Crefisa, com a gestão do presidente Paulo, que contratou num determinado ano muitos atletas. Sim. E a realidade mudou um pouco, não é? Se você for pegar a janela de transferências agora, do final do ano, poucos clubes fizeram muitas contratações. E as contratações também não foram tão expressivas. A gente pode citar, talvez, o Dela Cruz, no Flamengo, o Internacional trazendo um ou outro nome. Está contratando bastante o Internacional. O Corré, entre outros. Sim, sim, sim. Nomes mais expressivos. Mas, no geral, essa não foi a regra. Agora, nós não temos que nos comparar a outros clubes no sentido da quantidade das contratações, nem aos nomes. A gente tem que olhar para o nosso modelo de trabalho e o nosso treinador, ele prefere esse tipo de trabalho. Qual é? Manutenção de elenco e contratação de jogadores pontuais. Não só... não tendo como critério primeiro a notoriedade, a fama, o nome, ele diz que, e já usou essa expressão, né? Prefere operários, prefere atletas com potencial, inclusive, de valorização e revenda, e atletas de um perfil de doação, de entrega. E a gente tem muitos aí para citar. Zé Rafael e Rony, talvez, sejam os dois nomes de maior destaque. Então, assim, a gente também tem que respeitar um pouco e entender, quando vai fazer uma comparação, qual é o modelo escolhido. O nosso modelo é diferente do modelo dos outros clubes. E isso não tem nos feito mal. Até porque nós, seguindo a nossa filosofia, temos atingido os resultados esportivos. Então, de modo que, é óbvio, todo mundo gosta de contratação, mas é muito mais até uma questão de visibilidade, de tirar sal do seu colega que torce para outro clube, festejar, ok. Mas a pergunta é, quanto isso significa na obtenção de resultados, né? A gente vem tendo essa postura, já não é dessa janela, já diz seis ou sete janelas anteriores, tanto no meio do ano, quanto no final do ano. E eu acho que não está tão errado, porque nós continuamos disputando, continuamos ganhando, e outros que fizeram contratações, como, por exemplo, o Flamengo, ano passado, não conseguiram absolutamente nada, né? Então, acho que é importante o torcedor entender que a opção por não contratar determinados nomes não é, sobretudo, uma opção financeira. Também é financeira, também é financeira. Mas ela é, antes de tudo, uma opção técnica, não é? Uma opção técnica da gestão, tanto do departamento de futebol, quanto da presidência, que quer apostar em ativos que possam valorizar, que tem um outro perfil de mercado, né? Jogadores que venham para fazer do Palmeiras a sua casa por um bom tempo, você vê aí a quantidade de atletas que passam de dois, três anos no clube, é muito significativa. Coisa que não acontece em nenhum outro clube, nenhum outro clube. E essa é uma opção, essa é uma opção de gestão, não é uma opção só financeira. Como você bem falou, muitos contratos que foram renovados equivaleriam a contratações, equivaleriam a contratações. Mas como não tem a novidade, como você vê aquela cara sempre ali, você já se familiariza, você acha que não mudou nada. Mas não, aquele atleta está com um novo contrato, né? E isso também necessariamente não precisa ser divulgado, porque nem tudo da gestão financeira do clube tem que ser exposto, não é? As partes, inclusive, muitas vezes tem cláusulas de sigilo, não é? Nenhum atleta quer saber qual é o salário dele, quanto ele ganhou de luva, quer que os outros saibam, não é? Sim. Então, às vezes o torcedor não tem um pouco essa dimensão, fala, pô, um contratou sete, outro contratou oito, outro torce o Borré, outro torce o De La Cruz e no Palmeiras não chega ninguém, ou chegam atletas menos famosos, isso é uma opção de gestão, não é um problema financeiro. Tá, mas ao mesmo tempo mostra-se os números, né, Guilherme, que o Palmeiras é uma despesa muito alta, né? Tanto é que esta dívida é apontada, que eu disse há pouco aqui, de mais de 400 milhões, é algo que você tem todo mês, está preocupado e fora que também uma outra crítica, já emendando, você já pode falar sobre a outra crítica que eu colico o pessoal que fez críticas ao balanço, com as ressalvas. Aliás, sobre as ressalvas, me disseram que vai ter mais gente, viu, Guilherme, que falaram que por e-mail aí vão se manifestar, vai ter mais gente. É, não, eu estou comentando os dois que eu vi, que estavam... Ah, isso, falaram que vai ter mais gente, mas assim, é... a crítica que é, o Palmeiras vai na Crefiz, anteciba o contrato mensal de patrocínio e vai ao mercado financeiro buscar empréstimo para fechar o mês, aí há juros bancários, e aí há reclamação quanto a isso. Então, o que você pode falar desse bojo todo aí financeiro que tem uma dívida de mais de 400 milhões de reais, com uma dívida alta, né, para a gente pensar? Ah, mas outros clubes devem sim, mas vamos falar do Palmeiras, né, o Palmeiras tem uma dívida de 400 milhões, não é brincadeira, né, é uma dívida alta. E também esse fato de todo mês, essa dificuldade de se fechar o mês, Guilherme. Acho que são duas coisas. Primeiro, todos os clubes do Brasil têm endividados, se você for olhar os balanços financeiros, todos estão endividados. Aliás, vamos além, né, a gente vê os dados aí hoje da economia, praticamente todas as famílias, ou 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Ter dívidas não é estar quebrado, eu acho que tem um dado importante que as pessoas precisam entender. Muitas vezes o endividamento faz parte do seu crescimento, faz parte do investimento, né. Então, quer dizer, essa dívida de hoje, 493, não é isso que foi o dado? A dívida, deixa eu ver aqui, eu até passei aqui o número aqui, deixa eu ver aí, 493, é isso mesmo. É isso aí. Esse número, essa dívida já foi de mais de 600, tá certo? Sim. E hoje, e ela vem caindo ano a ano. Acho que o importante de se perceber é isso. 492, 593, pra gente falar números redondos. Perfeito. Então, quer dizer, a dívida, acho que o importante é que o torcedor perceba que o endividamento vem caindo, o endividamento vem caindo, o investimento vem aumentando, isso que é importante se notar. O Palmeiras vem faturando mais, vem melhorando a qualidade das suas dívidas, que antes eram dívidas que você precisava pegar dinheiro pra pagar salário. Hoje não. Você tem dívidas equacionadas, que são lançadas no balanço, porque elas não somem, mas que vem sendo pagas dentro da sua normalidade, parte com a patrocinadora, não é? Parte com outros agentes do mercado. Então, assim, dívida não é um problema em si. Dívida é um apontamento que deve ser observado e que, no nosso caso, felizmente, vem diminuindo ano a ano. Então, é importante que se coloque isso. A outra coisa é o fluxo mensal de caixa, não é? Sim. Então, você sabe que quando você perde uma premiação ou quando você tem... E isso vale pra qualquer empresário, vale pra qualquer organização. Quando você pega lá um final de ano em que você tem, muitas vezes, pagamento de décimo terceiro, tributos, é um período muito difícil pra você superar mês de dezembro, janeiro, sem muitas receitas, porque o futebol tá parado. Então, quer dizer, verbas de publicidade, muita coisa, muitas vezes, deixa de entrar e você passa a ter um problema de fluxo de caixa momentâneo. Aí, pra esse problema, a solução é se recorrer o mercado pra fazer a coisa girar. A hora em que você começa a normalizar as suas receitas, você vai lá, paga o mercado, paga os bancos e encerra esse assunto. Então, eu acho que a nossa questão é essa, Fred. A mensagem que tem que ser passada pro torcedor que não é um financista, que não é um contador e que olha aí o balanço por meio das lentes da imprensa ou daqueles que se reportam é a dívida do Palmeiras vem caindo. Um, o investimento do Palmeiras vem crescendo. Dois, há os ativos que não são financeiros. Ninguém discute que hoje o nosso elenco, não só o elenco principal, quanto principalmente o elenco de base, cresceu e valorizou-se muito. Então, talvez, talvez, eu tenho certeza, se amanhã eu fosse a ver a liquidação do Palmeiras, sobraria muito dinheiro no caixa. Por quê? Os atletas que hoje seriam comercializados, seriam vendidos, os seus direitos de transferência, encheriam os cofres do clube pra muito além desses 493 milhões. Então, isso é importante. Nós temos ativos, nós temos valor, o que necessariamente não significa dinheiro em caixa nesse momento. E o balanço, ele é o quê? Ele é um retrato de um ano de um exercício financeiro. Você tem que, num determinado momento, bater uma fotografia e submeter essa foto à aprovação. Foi o que aconteceu. Balanço aprovado sem... Balanço aprovado de unanimidade com algumas ressalvas. Acho que a nossa saúde financeira vai muito bem, obrigado. Temos pontos a melhorar? É claro que temos. Aumentar as receitas, e não só no futebol, as receitas de marketing, aumentar as cotas de transmissão, e aí vem a discussão da Libra. Melhoria de correr atrás de dinheiro, todo mundo tem que correr. Eu acho que só a gente não pode deixar passar a ideia de que o clube atravessa um momento pior ou mais grave do que primeiro. Viveu na sua própria história. Comparativamente, o Palmeiras de 2024 é melhor do que o Palmeiras de 23, de 22, de 21 e assim por diante. E segundo ponto, fazendo uma comparação com os demais, aí então a nossa vantagem e a nossa alegria fica ainda maior. Porque nós somos o que... Você veja o que está acontecendo com o nosso rival. Quer dizer... Qual deles? Corinthians? Não, eu estou falando o rival. O inimigo é outra coisa. O nosso rival, o nosso rival, você vê, não consegue contratar, deve o estádio, deve... Não tem fluxo de caixa, isso conosco não acontece. Conosco não acontece. E aí, infelizmente, para eles, infelizmente para nós, o resultado vem no campo. Há muito tempo que você não tinha o Corinthians sequer participando aí das fases finais do Campeonato Paulista, que é o início da temporada. Vem mais coisa por aí, né? O Guilherme, até aproveitando, você citou de criar-se mais receitas, né? E a grande expectativa na temporada são dois fatos no Palmeiras. Primeiro, do fornecedor de material esportivo, a Puma e a Adidas. A gente percebe que a briga está Puma e a Adidas. E eu sinto, conversando com muita gente, uma preferência pela Adidas, pela distribuição, pelo material. Mas é óbvio, a Puma tem aí a chance de tentar cobrir a proposta, né? Primeiro é isso, de poder fazer-se não só ter um material legal, uma distribuição legal, que interessa, que venda de camisas também rende para o clube também, não só para a empresa que faz as camisas, mas primeiro isso. E a outra questão é do patrocínio de camisa, que está todo mundo aí falando. Ah, mas o Palmeiras estava na frente, mas agora ficou para trás, não teve aumento. E que isso é o que incomoda a presidente Leila Pereira, essa crítica de o contrato não ter sido aí valorizado nos últimos tempos, em comparação com o rival aí, com o Corinthians, com o Flamengo, né? Tem o mercado de Betis aí chegando, né? Então, o que você pode falar desses dois pontos, que é uma chance também do Palmeiras ter mais grana? Não, eu acho que nós vamos ter mudanças em breve, não é? E é natural, porque nós estamos num momento diferente, não é? A marca Palmeiras, a equipe Palmeiras, hoje ela tem um valor muito maior do que ela teve, volto a dizer, não só no resultado financeiro, mas também na valorização de marca, muito maior do que foi em 23, em 22, em 21 e por assim por diante, novamente. Então, a discussão sobre valores do fornecimento de material esportivo, e aí eu nem vou entrar na discussão de preferência ou então de especificidades do mercado, como alcance, distribuição, projeção de marca, eu não vou entrar nisso, porque não é a minha área de especialidade e porque eu também não tenho as informações, eu acho só que adidas no caso do Palmeiras, por já ter tido uma relação... É uma relação histórica com o Palmeiras, inclusive. Histórica com o Palmeiras, por fornecer os materiais de grandes clubes, não é? Está mais ligada ao futebol do que a Puma, talvez no imaginário do torcedor seja uma opção melhor. Mas a Puma tem apresentado camisas belíssimas, que são líderes de venda, né? Então, quer dizer, o Palmeiras agora foi... Fiquei sabendo, vocês ganharam, fiquei sabendo, na reunião vocês ganharam a camisa verde de novo. Você acredita que eu não ganhei a minha, porque como eu cheguei atrasado... Ah! ...quei distribuído e eu não ganhei a minha. Mas... Olha, isso é a maldade que a presidente faz, viu? Olha, quem falta por motivo de doença, quem chega atrasado não ganha a camisa. Deveria mudar isso, pô, ele vai ganhar. É a regra, né? A regra é assim. E tem que ser seguida. De modo que, você veja, a nossa camisa foi premiada agora com uma das camisas... Mais bonitas do mundo. ...mais belas camisas do mundo. Então, assim, a relação com a Puma, com o torcedor, também me parece muito boa. O torcedor está feliz, não é? Agora, não quer dizer que não possa melhorar, e digo mais, não quer dizer que o clube não possa ouvir outras propostas. Pelo contrário. Se amanhã vem uma proposta melhor da Adidas, da Nike, ou seja de qualquer outra fornecedora, o clube tem que estar aberto para discutir. Então, essa é a primeira mudança que certamente vai acontecer em breve. A segunda é o patrocínio. A presidente, na sua fala, também reafirmou novamente que o Palmeiras está no mercado por meio do seu diretor de marketing, o Everaldo, conversando com empresas e vai abrir uma concorrência para o patrocínio, não é? Então, assim, dentro de muito breve, nos próximos meses aí, nós vamos ter incremento de receita. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez tenhamos mudanças, talvez não, né? Muitas vezes, como você bem falou, a Puma pode cobrir as ofertas, ou então a própria Crefisda pode cobrir as eventuais ofertas de parceiros, mas o fato é que, com certeza, o sarrafo do patrocínio vai subir e nós vamos ter mais receitas, né? Eu acho que essa é uma expectativa e uma realidade inexorável. Há uma preocupação, e eu vou até pedir para você ser mais sucinto, até para aproveitar que tem mais perguntas. Há uma preocupação, ah, mas porque está a Crefisa envolvida, ela pode falar, ah, vai fazer, sabe, o famoso para inglês ver, né? No sentido assim, ah, vai fazer, mas não, na verdade, vai dar a Crefisa no final. Você acredita que isso não vai acontecer, no sentido assim, ah, eu abri, mas a melhor proposta foi da Crefisa e vai ser Crefisa, vai ser algo onde as pessoas vão perceber que vai ser um duelo de mercado mesmo. Quem oferecer mais, o melhor propósito, o melhor formato, é o que vai levar e patrocinar a camisa do Palmeiras, Guilherme? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque a presidente vai ser cobrada disso, não vai acontecer porque todos, diferentemente de outros contratos de patrocínio, quer dizer, nós estamos esperando o documento do patrocínio do Corinthians até hoje, não apareceu. Diferentemente de outros contratos, o contrato da Crefisa, pelo fato da presidente ser a presidente da Crefisa e a presidente do clube, ele vem sendo olhado com lupa. Quer dizer, aliás, eu não me lembro, no histórico recente, de nenhum jornalista, de ninguém, dissecar um contrato de patrocínio como foi feito com o da Crefisa. Quer dizer, mais transparência do que isso não existe. Mas tem gente esperando o contrato ainda, Guilherme, tem conselheiro esperando ainda. Não, tudo bem, a questão, digo, para a imprensa, eu não lembro de ter visto nenhum contrato da Vaidebet ou de qualquer outra empresa, não vou falar nem das de Bet, as anteriores, que tivesse sido disponibilizado para a imprensa. Então, eu digo isso porque a transparência vai ser uma exigência desse processo. E ainda que ela não seja ofertada voluntariamente pela presidente, todos estão nessa expectativa. Como você bem falou, o contrato da Crefisa hoje está na boca do jornalista ao jornaleiro. E todo mundo está aguardando ver quais vão ser esses valores. De modo que não há nenhuma preocupação em relação a isso. Agora, a situação de mercado é exercício de futurologia. Nós não sabemos como é que vai estar no meio do ano a economia brasileira, como é que vai estar a relação do campeonato brasileiro com a Liga. Tudo isso impacta quando um patrocinador vai procurar uma marca esportiva para patrocinar. A gente tem a certeza de que a marca Palmeiras se valorizou, mas nós não sabemos se o ambiente de negócios, no momento da assinatura do contrato, vai ser um momento favorável. Isso não dá para saber. Nós estamos em março, provavelmente essa assinatura vai se dar no final do ano, ou às vésperas do vencimento do contato com a Crefisa. Dentro de sete, oito meses, dez meses, muita coisa pode acontecer. Agora, voltando à reunião, na parte final, Guilherme, a gente conversando com muita gente, e não é só da oposição não, eu conversei com o pessoal da situação também. A Leila Pereira pediu a palavra e falou por dez minutos. E lá, muitos criticaram no sentido da volta do discurso em primeira pessoa. Ah, eu e meu marido já demos mais de um bilhão de reais ao Palmeiras. Fora falar sobre as doações, falar que a oposição procura cinco minutos de fama. Entre outras coisas foram faladas e que não foram muito bem aceitas, pelo que eu pude perceber. É claro que tem gente que fala, ah, não vi nada demais e tal. Mas houve esse comentário, e não só da oposição, inclusive de pessoas da situação, claro. Publicamente não vão falar, mas houve isso. Qual que foi a sua avaliação e realmente esse discurso, novamente, em primeira pessoa, falar de quanto gastou, que doou, citar 2014, para toda vez falar que foi da gestão do Polo Nobre, que quase caiu. Isso aí, Guilherme, quanto isso ainda bate e não bate legal para quem está ouvindo? Para quem está ouvindo no público interno ou para a população? No público interno, porque externo a gente já sabe o resultado, não pega legal. A gente já falou sobre isso. Apesar da presidente não reconhecer, a gente já falou sobre isso. Acho que a presidente errou e acertou. Errou quando novamente tentou lembrar essa história, que é verdade, é a história. A história não se nega, a história se reverencia, no caso de boas histórias, como é a nossa. Ninguém nega a importância da entrada da Crefisa em 2014. E, Fred, quando você diz isso, essa é uma parte que me entristece. Até porque, para quem quer a melhoria da gestão, para quem quer a melhoria do Palmeiras, para quem quer a melhoria da figura da presidente como pessoa e como gestora, eu acho que faz parte do processo natural de um amadurecimento de grandeza apontar para ela quando ela vai bem e quando ela vai mal. Aliás, eu peço isso particularmente na minha vida privada para os meus amigos. Porque os meus inimigos não vão querer a minha melhoria. Os meus amigos querem. Então, eu, quando faço algum tipo de fala ou tomo algum tipo de atitude, eu tenho a liberdade de perguntar, e aí, o que você achou? Fui bem? Fui mal? Acertei? Errei? Deveria ter falado? Não deveria ter falado? Não porque eu estou muito preocupado com a opinião dos outros, no sentido da crítica pela crítica, mas porque eu estou preocupado em aprimorar a minha postura, aprimorar as minhas ideias. E quando as pessoas vêm e dizem, olha, você errou aqui, você acertou ali, eu recebo isso com muita naturalidade e com agradecimento. Por quê? Eu vou perguntar para as pessoas que estão preocupadas comigo. Nesse sentido, eu acho que a presidente se sente muito sozinha. Por quê? Porque as pessoas, como você bem colocou, têm medo de colocar as suas ideias. Têm medo de serem mal interpretadas quando dizem, presidente, não fale isso, presidente, não faça aquilo. E isso é natural. Os bons conselheiros, os bons ministros, são aqueles não que dizem amém e batem palma para todas as decisões. São aqueles que apontam caminhos. São aqueles que dizem alternativas. Eu me coloco nessa posição. E isso tem, óbvio, o ônus e o bônus. Todo mundo quer ser adulado, todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer ser reverenciado. Faz parte do ego humano. Mas isso não nos faz crescer. Isso não nos faz crescer. Então, quando você me pergunta da fala da presidente, eu te digo, ela acertou em um ponto e errou em outro. Acertou em dizer que a oposição, na sua ampla maioria, eu não digo nem oposição na maioria, mas sempre os mesmos, querem realmente cinco minutos de fama. E também é natural, é compreensível. Porque nós estamos dentro de um processo eleitoral. Eles, mal acaba a reunião, um está no Twitter, no X agora, o outro está no YouTube, o outro está não sei aonde. Por quê? Quer aparecer, quer pegar lá um fato pequeno, transformar, pegar um grama, fazer um quilo de notícia, de informação e, de alguma maneira, se projetar. Eu não vou criticar essas pessoas, eu não faço isso, não faria isso, não fiz quando fui oposição, não faço quando sou situação, porque é uma questão particular. Mas também acho que, tudo bem, é do jogo, eles têm que fazer, é um direito que eles têm. Em não mentindo, tudo é válido. Em não mentindo, tudo é válido. Então, esse eu acho que é o ponto que a presidente acertou. Aonde eu acho que ela errou? Ela errou em tentar rememorar ou de usar como escudo, como anteparo, sempre essa questão do patrocínio. Dentro do clube, todos são muito gratos à Crefisa e todos reverenciam a vitória, o sucesso dessa parceria. Não há ninguém dentro do clube, a não ser os ingratos, e aos ingratos você não tem que dar ouvido, porque, antes de tudo, ou são mal intencionados ou não tem inteligência para perceber o que aconteceu, então, logo, você não tem que dar atenção para essa gente. A grande maioria, a imensa maioria, reconhece que foi um casamento muito feliz. Foi que é. Então, quando a presidente volta lá em 2014 e ela fala, olha, chegamos aqui, eu e o meu marido, sem patrocínio, Palmeiras, dois anos e meio, sem patrocínio, colocamos tanto dinheiro, apostamos, batemos na porta, tudo isso é verdade. e nós não temos que negar a verdade, mas hoje, passados 10 anos, nós estamos indo para 10 anos desse evento, não é? Sim. Tanta coisa maior aconteceu que eu, se fosse ela, e aí já fica aqui a minha fala como conselheiro, não só do clube, mas aí um conselheiro pessoal, eu não tocaria mais nesse ponto, porque esse ponto é pacífico, esse ponto é pacífico, ninguém nega isso. Agora, eu traria luz para outros acertos, como, por exemplo, o que ela vem fazendo agora. Ela vem ocupando espaços importantíssimos dentro da agenda do futebol. A primeira mulher, a chefiar uma delegação da seleção brasileira, ela vem galgando postos de destaque dentro da discussão da Libra. Então, quer dizer, ela vem atuando muito bem, não só internamente, como externamente. Essas seriam questões que, se fossem lembradas, por exemplo, numa reunião como antepara ou uma crítica, seriam pertinentes. Agora, me parece que a presidente, muitas vezes, recorre a essa memória, que é uma memória que cada vez vai ficando mais distante diante da grandeza das nossas conquistas e isso certamente causa antipatia para algumas pessoas, não é? Porque aquilo, você dá a impressão de que você está ali, na verdade, numa condição superior aos seus pares, não é? Pelo fato de você ter conseguido e ter tido a possibilidade de colocar dinheiro, não foi pouco, muito dinheiro para alavancar o clube. Infelizmente, essa é uma condição que poucos conselheiros, poucos diretores têm como fazer pessoalmente. Ela é uma das pessoas que teve essa condição e, de uma forma muito grandiosa, fez. E ninguém nega isso. Não, legal. E agora, já estamos para a parte final também, Guilherme, só aproveitando. Eu tenho falado aqui, a Leila Pereira dormindo, por mais do movimento, tudo tem estresse, tal, não sei o quê, a Leila Pereira dormindo será reeleita do presidente do Palmeiras. A oposição lançou o grupo do Palmeiras Avante, que ainda não tem um candidato formal, quem será o candidato à presidência para ser um opositor, mas a boa notícia, eu acho que para o mundo político ali, a boa notícia é ter um candidato de oposição. Acho que é importante manifestar-se posições. Acho que não ter um candidato no momento que se pede em relação a democracia, espaço, pedem-se alternância de poder, é muito importante se ter a oposição. Você vê assim, uma facilidade de vitória nesse momento, não como arrogância, mas sim como pelo que está o cenário do hoje do Palmeiras politicamente, e já se fala realmente em formação de chapa, a gente citou aí do Hélio Esteves há pouco, se fala em formação de chapa para vice, que é algo que está todo mundo querendo esperar em relação à situação, Guilherme? Bom, vamos por partes. A eleição da presidente, para mim, é líquido e certo. Líquido e certo, porque eu acredito que nos meses que faltam não vai haver nenhuma mudança substancial que tire dela essa condição, tanto no clube social, que é quem vota, o associado, quanto no futebol. Palmeiras, eu acho que vai ter um ano de 2014, não sei se vai ganhar algum título, a gente não sabe dizer, mas vai ter um ano como esse início aí. Então, acho que isso não vai interferir na eleição. De modo que ela ser eleita presidente, eu acho que é uma questão já batida. A participação da oposição, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é muito ruim você ter uma disputa eleitoral em que você não tem um contraponto, não tem uma voz dissonante, não tem alguém que traga ideias. Espero só que a oposição trabalhe numa linha propositiva, numa linha programática e não parta para ataque pessoal e tudo mais, e o mesmo vale para a situação, para a presidente. acho que há um movimento de isolamento dos radicais, então, assim, eu só não cravaria que haverá um candidato de oposição hoje, porque o grupo que se configura, eu acho que talvez não tenha o coro necessário para passar no filtro. Eu acho que esse é um ponto. Você acha que poderia parar no filtro, inclusive? Eu acho que poderia parar no filtro. Só para explicar para quem está acompanhando a gente, em outubro tem um filtro no conselho deliberativo, onde os conselheiros votam nos pretendentes a candidatos. Então, Leila Pereira é óbvio, vai ser aprovada, mas aí a oposição tem que aprovar o seu nome para poder ir para a Assembleia Geral dos Sócios de novembro para a eleição. Exato. E o filtro, eu não sei se agora com a mudança, eram 43 conselheiros. É, em torno de 40 votos, né? Então, eu não tenho certeza que se passe no filtro. Pode ser que passe, porque muitos desses conselheiros que hoje eram oposição e estão caminhando para a situação, liderados pelo Hélio e outros nomes que não aparecem tanto, mas que a gente percebe que estão num movimento claro de aumento da base de apoio da presidente, talvez votem ali, como é um voto secreto, né? Na ideia de que, não, é bom ter uma oposição, então vamos deixar passar no filtro. Mas aí, quando chegar na eleição, não vão votar. Então, é meio que uma faca de dois gumes aí. Mas, respondendo a tua questão, eu acho que é importante ter um candidato de oposição, acho que a oposição tem grandes nomes, tem bons nomes, qualificados, que às vezes se perdem um pouco na vaidade, não é? Querem aparecer demais ou querem, então, se projetar para fora dos muros do clube, mas que, tecnicamente, tem muita condição de contribuir. Talvez, se tivesse uma postura menos exibicionista e mais propositiva, talvez estivesse até na situação. Mas também, ser oposição é bom, Ser oposição dá mais vitrine, é muito mais fácil falar não do que falar sim, faz parte, é da vida. E da chapa da situação? Já começa-se a pensar em nomes, em formatação, são quatro vices que precisam compor aí a chapa? Esse é um assunto que tem sido pouco tratado, eu faço aqui uma ponderação, em razão de um acordo feito lá na eleição do COF, e acho que, politicamente, os acordos têm que ser cumpridos, é um amigo, e se também não fosse, eu falaria aqui para você, mas eu acho que o único nome que vem certo já na chapa é do nosso conselheiro Nobu, que deixou de concorrer ali num arranjo político no COF e que, ao que eu sei, é um dos nomes que vai compor a chapa. A presidente me disse isso? Não. O vice-presidente Boas me disse isso? Não. Mas a gente tem amigos que participaram desse arranjo político e acho que essa foi a contrapartida oferecida a ele. acho que é um excelente nome, é um conselheiro que teve dificuldades em se vitaliciar e hoje em dia também é importante se dizer isso. As eleições de presidente do COF, presidente do CD e as vice-presidências passaram a ser ainda mais importantes porque hoje você não tem a possibilidade de se tornar vitalício, porque com o decréscimo da quantidade de vagas a eleição de vitalício ficou muito difícil, não basta mais você atingir lá os 50% mais um, você tem que atingir e ficar na frente de outros, algo que aconteceu na última eleição, muita gente passou a cláusula lá dos 50%, mas aí como só tinha uma ou duas vagas foi de fora. Então, o que acontece? Eu acho que talvez tenhamos novos nomes, certamente Paulo Boas tem que ser e tem que estar ali, o Nobu o segundo nome, agora os outros dois eu não sei, eu acho que o Hélio talvez seja um deles e aí fica sobrando uma vaga, não tem ideia, eu acho só que são bons nomes, são bons nomes, são pessoas ponderadas, são pessoas que estão ali com o histórico de muitos anos. Alguma conselheira mulher pode ser que complete a chapa? É, então, ah, eu acho que sim, acho que sim, acho até bom, acho bom também, porque se garantiria uma paridade, né, a presidente, mas no mínimo uma vice, hoje nós temos duas, né, talvez mais uma no mínimo, né, até para ir ao encontro do trabalho da presidente de aumentar o espaço das mulheres dentro do mundo do futebol. Eu acho que isso também é bastante possível, acho que é bastante possível ou a recondução de uma das vices, não é, ou então a escolha de um novo nome, acho que seria muito bom. Guilherme, poxa, foi um prazer mais uma vez falar com você, muito obrigado por atender aqui o Albala Não Para, a gente, claro, vai falar outras vezes, tenho certeza aí que tem muita coisa para acontecer até as eleições, mas boa sorte, bom trabalho para você na sua vida profissional, e muito obrigado, até a próxima, Guilherme. Muito bom, Fred, sempre muito bom falar com você, espero ter tido alguma clareza nas minhas ideias e contribuído um pouco, e acho que é importante cada vez mais o torcedor se aproximar do clube, cobrar transparência, isso acho que é muito, muito válido, ajuda o Palmeiras a melhorar, não é, aquele que quer o bem do Palmeiras é aquele que justamente aponta o que pode ser melhorado, não aquele que simplesmente bate palma. Falamos com o Guilherme Mendes aqui no Albala Não Para, se inscreva, dê seu like, manda uma mensagem, até a próxima.